Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e selecione e posicione a digital no leitor observando se a presença foi registrada. A reunião fica suspensa por alguns segundos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação da presidência. A presidência comunica que, conforme acordo entre os membros, as reuniões ordinárias serão realizadas a partir da próxima semana... A partir da próxima semana, as reuniões serão realizadas às 10 horas, todas as quartas-feiras. Comunicamos também que serão reiterados os seguintes requerimentos de comissão. Requerimento número 3.554.2022, requerimento número 12.630.2022, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências, para que essa secretaria tome as medidas cabíveis para a efetiva aplicação da Lei nº 23.532, de 2020, que obriga a instituição que presta serviços públicos de saúde de afixar na entrada de seus estabelecimentos, em local visível, placa com relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos, oriundos de repasse de recursos públicos e de emendas orçamentárias federais, estaduais e municipais, ressaltando que, se essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intenso, intensivo, por esta comissão temática, acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neofazias malignas, no âmbito da Assembleia Fiscaliza+, edição 2022. Esse é um requerimento importante. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao BIM a participação desta comissão, que está permitindo aqui o nosso coro, ao Lucas Lasmar, que é o nosso membro efetivo da comissão. Esta é uma lei já sancionada pelo governo do Estado, uma lei de nossa autoria aqui da Comissão de Saúde, que faz com que as unidades de saúde, qualquer hospital, instituição filantrópica, que recebe recurso público, ou seja, do município, do Estado, o recurso federal, inclusive as emendas parlamentares, que elas coloquem semestralmente uma placa na entrada do hospital ou da instituição, informando os recursos que estão sendo recebidos. Conforme é feito em obras estaduais e obras federais, todas essas obras, elas têm ali uma placa informando o recurso recebido, o tempo de início, o tempo de início e final da obra, é uma forma a mais de transparência, principalmente para os usuários que estão sendo atendidos nessas instituições. Uma prestação de contas constante. Uma prestação de contas constante, transparência e de fácil visibilidade do usuário. Porque nós encontramos frequentemente pacientes sendo negados alguns procedimentos, internações, às vezes por uma escassez de leito no hospital, por falta de recursos. E nem sempre os usuários são informados os recursos que estão sendo recebidos e como estão sendo gastos. E eu acrescento ainda aqui a essa lei, que nós já estávamos fazendo uma substituição dessa lei, acrescentando também para que essas instituições tenham um portal de transparência, um documento oficial diário de publicações das atividades dessas instituições, que não existem. Então eu acho que isso aqui é de extrema importância. Essa lei já foi sancionada pelo governo do Estado e está faltando ser regulamentada. Ou seja, essas instituições ainda não estão cumprindo essa lei por uma falta de cobrança dos órgãos e autoridades do Estado. Requerimento número 3.556, 2022, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Saúde, de pedido de providências com vistas ao desenvolvimento de um sistema para acompanhar o cumprimento da Lei nº 22.433, de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. Ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo pela Comissão de Acompanhamento das Políticas de Prevenção e Diagnóstico de Neoplasias Malignas no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos. Esses requerimentos que vamos estar agora colocando em votação já foram recebidos na reunião anterior, já foram lidos, já foram publicados, e eu vou apenas ler o número do requerimento e colocar em votação, só para ganhar um pouco de tempo. Sugestão, se caso vocês queiram que façamos novamente a leitura de todos os requerimentos, eu farei isso. Então, nós vamos fazer a leitura... Ok. Então, vamos fazer a votação de cada requerimento. São muitos. A gente consegue fazer um resumo do requerimento e colocar em votação? Ok. Discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento número 41 de 2023, do deputado doutor Jean Freire, que requer que seja realizada audiência pública para debater a execução da política nacional de redução das filas de cirurgias do governo federal no Estado. Em votação, o requerimento do deputado doutor Jean Freire, como voto, o deputado Lucas Lasmar. Favorável. Como voto, o deputado Binda Ambulância. De acordo. Em votação, o requerimento do deputado doutor Jean Freire, aprovado. Votação do requerimento 43 de 2023. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedido de informações na planilha de pagamento da gratificação de incentivo à eficientização dos serviços. Requerimento do deputado doutor Jean Freire. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 85 de 2023. Requer que seja realizada audiência de convidados para debater o uso, abuso, fornecimento ou entrega de álcool ou drogas a crianças e adolescentes em eventos públicos ou particulares. Requerimento da deputada Alê Portela. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 108 de 2023. Requer que seja realizada audiência pública para discutir as estratégias a serem utilizadas pela Secretaria de Estado para o enfrentamento da Dengue. Requerimento da deputada Maria Clara. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 109 de 2023. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde. Pedido de providências para a criação de grupo de trabalho intersetorial com vistas a debater e articular as ações de prevenção e controle da Dengue no Estado. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Que seja encaminhada a Ministra da Saúde, ao diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à presidência da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais. Pedido de informações sobre a viabilidade técnica da realização de alterações na Lei nº 11.105, de 1993, que concede, dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público, civil ou militar, que doar sangue. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão 136 de 2023. Requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da retomada de campanhas permanentes de incentivo à vacinação no Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 142, de 2023, do deputado Betão. Requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do diagnóstico e tratamento do linfedema. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 146, de 2023. Requer que seja realizada audiência pública para debater as mudanças feitas nos vazios assistenciais do IPCENG. Autor, deputado Arlen Santiago. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que requer que seja realizada audiência pública para debater a prevenção do câncer de mama no Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Requer que seja realizada audiência pública para debater sobre as OSCIPs e a FEMIG. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada audiência pública para debater o repasse das emendas impositivas a hospitais filantrópicos em ano de eleição. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do nosso colega deputado Lucas Lasmar. Que seja formulado voto de congratulações com a Santa Casa de Belo Horizonte por ser o maior hospital transplantador de Minas Gerais. E por ter recebido o seu selo nível A do programa de qualidade do processo de doação e transplantes. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Os trabalhos. Requerimento do deputado Douglas Melo. Que seja encaminhado ao Ministério de Saúde pedido de providências para a inclusão da vacina contra a doença Herpes Zoster no calendário nacional de imunização no Sistema Único de Saúde. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Lúdia Falcão. Que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde. Pedido de providências para a prevenção e controle da dengue no Estado. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde. Pedido de providências para regularização do fornecimento dos seguintes medicamentos polivitamínicos que especifica. Em votação, o requerimento do deputado Lohana. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja encaminhada à Secretaria de Saúde. Pedido de providências com vistas à destinação de recursos financeiros do orçamento do Estado para reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado. E do pronto atendimento Domingos Gomes Dantas. Localizados no município de Unaí. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada audiência pública para debater o fechamento de leitos no Hospital Universitário Clemente de Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros. Unimontes. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada audiência pública para debater a regularização do pagamento pelo Estado da produção extrateto de média e alta complexidade para atendimento em oncologia nos hospitais do Estado. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovo. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Primeiramente, quero parabenizar a condução. É a primeira vez que estou aqui na Comissão de Saúde. Quero aproveitar esse requerimento proposto pelo Arlen, sobre a questão do pagamento extrateto, para fazer um levantamento aqui de um assunto que ontem me deixou um pouco perplexo, em relação ao projeto de lei que está aqui nessa casa, que é o 2803, que autoriza o Executivo a celebrar convênios com o município para fiscalização e cobrança de IPVA. Na verdade, ele está mais para dar mais benefícios às empresas de locação e ainda mais diminuir a arrecadação do Estado e, o que é pior, dar a possibilidade de recuperação de todo o imposto cobrado na venda de 3%, que a locadora tem que fazer quando for vender para pessoa física e jurídica, que o Estado ressarça essas locadoras nos últimos cinco anos. Isso é um absurdo trazer uma discussão dessa proporcionalidade para dentro da casa e ainda desenhar novos benefícios fiscais. Utilizando dessa premissa, eu já deixo o meu voto contrário a essa situação, entrei com uma emenda no projeto, onde a gente dá essa mesma isenção para que os profissionais de saúde também tenham os benefícios de 1% do IPVA e também contemple hospitais públicos, santas casas, entidades beneficentes, fundações privadas e empresas privadas que se enquadrem em atividade de saúde. Se está dando benefício mais para esses grandes players de locação, nós também vamos dar benefício aos profissionais de saúde, médicos e afins que fazem um trabalho bonito e que a gente tem que fazer esse apoio. Então, eu acho que o Estado, eu acho que o governador não vai gostar desse impacto financeiro, desse projeto que está sendo discutido na casa, que é mais benefícios. Então, eu acho que a gente tem que fazer com que o Estado consiga, sim, fazer o seu papel, que é de trazer a política pública na ponta. As estradas estão sucateadas, tanto do Estado quanto do governo federal. Nós precisamos de recursos para fazer essa construção. e, principalmente, zerar as filas de eletivas e de exames que estão represadas nos Estados e nos municípios. Ok. Estou de acordo aqui com o nosso colega, o deputado Lucas Lasmar. A gente sabe, realmente, que tem muitos hospitais ainda que têm recursos a receber do governo do Estado, não só do governo do Estado, como do governo federal, que são os repasses dos extrapolamentos de teto. A gente sabe que eu acho isso um grande absurdo, é propor um teto para tratar de pessoas. Ou seja, se nós temos aí 50 pessoas doentes, é o máximo que pode ser tratado. Se tiver 100 em um mês, esses outros 50 não podem ser mais tratados. Isso é um exemplo. Então, eu acho isso, assim, uma aberração você colocar teto para os hospitais. Eu acho que nós temos que garantir que todas as pessoas que adoeçam, independente se está fora ou não do teto, que sejam tratadas. Eu acho que tem que tratar todos aqueles que necessitam, e não apenas aqueles que estão dentro de um teto financeiro. Isso faz com que os hospitais acabem, às vezes, extrapolando os tetos, e depois passam aí anos para poder receber esses tetos. Então, é uma discussão muito importante aqui da Comissão de Saúde. Eu acho que nós temos que propor, sim, fila zero para tudo. Eu acho que pessoas que estão na urgência, na emergência, que têm uma doença que está se agravando a cada dia, a cada mês, esses pacientes têm que ser tratados. Nós temos visto pacientes fazerem apelo nas redes sociais para poder arrecadar dinheiro para fazer um tratamento. Enquanto a família está ali, passando meses, convivendo com crianças, com pais, com familiares, doentes agravando, deixando a pessoa quase que incapacitada. Nós vemos isso diariamente. Pessoas com deformidades ortopédicas e que não são tratados, que estão em filas de meses, de ano. Isso é um absurdo. Exatamente por isso, por essa questão do teto. E os hospitais não têm como ficar trabalhando gratuitamente para o Estado. Então, eu acho que isso é uma discussão de extrema importância. Nós vamos colocar aqui em votação o requerimento do deputado Allen Santiago. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota o deputado... De acordo, presidente. Ok, aprovado. Requerimento do deputado Dr. Paulo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde... Você pulou isso. Não, isso foi agora. Fui agora. Ah, está bom. Ok, está certinho. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências com vistas à habilitação de estabelecimentos de saúde localizadas no interior do Estado, como serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade, de forma a descentralizar o acesso às cirurgias bariátricas. Em votação, requerimento do Dr. Paulo. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação na próxima reunião. Esses requerimentos serão apenas recebidos e serão votados na próxima reunião. Requerimento da comissão número 543, de 2023. Requerimento 562, de 2023, do deputado Enes Cândido. Requerimento 591, de 2023, da deputada Lohana. Esses requerimentos serão constados, recebidos e votados na próxima reunião. Indagam, senhores deputados, se há alguma consideração final. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.